Música Bagulho é louco, osso, é mó sufoco Perdoa os mano daqui, que é só os louco Louco, osso, é só desgosto Se é por vir achado ali, só no pescoço Louco, osso, é mó sufoco Salve pra ilha aí, é calabouço Porco, osso, é só desgosto Lá faz de nóis, joga aqui pra super porco O bang é insano, é fora dos plano Maloqueiro cantando, singando e rimando Tocando a vibe positiva e fora negativa E viva tranquilice, então por que não legalize? Mas me avise, cada um com a sua loucura O que mais vejo é viatúrios, mano, na fissura A vida é dura, acelerado, se perde na curva A vida é curta, gorra pelo certo na disputa Mente entorpecida, amanhecida, vixe várias fitas A maldade grita, fica e cutuca a ferida Fora zica, tenha mais fé no que acredita E não desacredita pra não ter a mente corrompida Respeito aqui sempre vai prevalecer Representa o CDS, manda um salve pra CMD É a ilha de São Chico, juntos para todo mundo ver Que a união é força que faz vencer Salve, pras quebrada da ilha Que Deus me proteja dos patifidas Patifareia porque eles fecham as panelas As portas e a janela Nós abrimos as mente, as trancas e as portas da cela Colapso mental que agride o sistema Eu não vim influenciar, eu vim causar a merda do problema Agora segura porque ninguém te ajuda Nosso plano tá traçado e o ataque continua Família tá unida, CDS a quadrilha Os tags no muro mostram a nossa rebeldia Mas sem covardia, presta atenção no embalo O swing é violento, mas o flow é refinado Lado a lado, com quem fortalece a cultura Não queria guerra, neguinho Então agora segura pela voz no microfone Quis traçalho em cada rima, ainda proteja Minha quebrada, minha favela, minha perifa Loco, osso, é nosso foco Perdoa os mano daqui, que é só os louco Loco, osso, é só desgosto Se é por vim achado ali, só no pescoço Loco, osso, é nosso foco Salve pra ilha aí, é calabouço Porco, osso, é só desgosto Lavagem nós joga aqui, pra suprir porco Bagulho é louco, nosso processo tem recompensa Sentado os porco, querem nós de oferenda Então fecha o esboço, rap é fagrante pro sistema O fininho no bolso, ele já vem com as algema Eu chego na cena, pegando pesado Deixando o pescoço, dos porco afetado Trincado, calado, pescoço cortado Sentido sonoro, amigo frustrado, enfim Quem que vai puxar se o enterro tá aí o acara E acende as velas, acende as velas Se foi eu mando ela, mas a favela continua milhão Salve a ela, salve Marighella Revolução brata como um vulcão E esses merda aí, só caminham em linhas iguais Lagra quanto que nós tira esses pela que tira a paz Só caminham com esse sistema ao lado de vocês Nós caminham em cima dele, foda-se vocês Se tá gravado o peso do rec, é de um soco inglês Segue devastando o cheiro de porco com suas leis É só desgosto do lado de cá O cheiro de porco se espalha no ar Vou ter que acender um pra chapar No free eu mando o salve aí pra rapar É nós que tá na função de milhão Na quebrada com os irmão, fazendo improvisação Cala a bolsa, evolução, salvão Aqui na ilha, beboizinho não se cria não Porque eu tô no gueto Eu quero que se foda todos os faropeiros Na sua cabeça o rap vai em peso Eu vou chamando de famosa sessão do descarrego Quem se atravessar vai pagar o preço CMD e CDS, máximo respeito Parcílio Dias, esse é o endereço Pronto pra combater o rap dos mano Só há de crescer, pode crer Loco, osso, é nosso foco Perdoa os mano daqui Que é só os louco Loco, osso, é só desgosto Se é por vinho achado ali Só no pescoço Loco, osso, é nosso foco Um salve pra ilha aí É calabouço Porco, osso, é só desgosto Lavagem nós joga aqui Pra subir porco E eu vou